Hoje não chegou a quebrar a cara, mas passou perto disso, né? O que eu acho que evidencia que o Odey Helmer, que é um jovem treinador, promissor e tal, parece ser mais um dessa escola de retranqueiros que, quando jogam fora de casa, se apaixonam pelo 0x0, né? Eu acho que o Internacional tem um elenco, tem um time para fazer um jogo melhor do que esse. Ele tem quase que a obrigação de fazer mais do que isso, depois do que aconteceu na Libertadores, no jogo contra o Flamengo. E o Atlético não é um time tão poderoso quanto o Flamengo, tem um investimento muito maior, jogadores melhores. Ah, com o Atlético é forte em casa, o gramado e tal, ok. Mas eu acho, esse número que o Léo nos passou agora é assustador, né? No primeiro tempo, que um time inteiro do Inter troca 76 passos, né, Léo? E o Bruno Guimarães acumula 43, é demais. É óbvio que é demais, quer dizer, evidencia uma postura de um time que não está preocupado em vencer o jogo, está preocupado em não perder. E já tivemos duas situações em que o Internacional se recuperou ou não em casa. Contra o Palmeiras, se recuperou. Na Copa do Brasil, conseguiu avançar. E contra o Flamengo, não. Aliás, contra o Flamengo, o Inter nem passou perto disso. Passou muito perto, tomou um gol logo no começo do jogo, um minuto, e já praticamente liquidaria a fatura ali. Por muito pouco isso não aconteceu. Acho pouco. Acho que, claro, o torcedor do Inter vai apoiar, vai acreditar, aquela coisa toda, vai fazer rua de fogo, aquela coisa toda. Mas é muito pouco, é muito pouco. Acho que é uma postura de um time meio que acovardado, um time que entra em campo preocupado em não tomar o gol, muito mais preocupado em não perder do que em vencer. Faz muito pouco em relação àquilo que poderia fazer. Os jogadores vão falar, não, a gente vai ganhar lá. Então, pode falar qualquer coisa. Até porque o jogador fala hoje que vai ganhar no jogo de votos, se não ganhar, ninguém vai pegar a gravação. Vai dizer, olha, você falou semana passada que acaba se perdendo. São palavras ao vento. São palavras perdidas aí que ninguém vai se lembrar delas daqui a uma semana se o Atlético for campeão. Então, assim, acho que o Internacional, de novo, decepciona no jogo fora de casa. Acho muito decepcionante essa postura. Um pensamento muito pequeno. Eu acho que é preciso mais. É preciso mais. É muito pouco. E o Atlético poderia ter feito mais um gol. Trabalhou por isso, buscou esse outro gol. Não conseguiu, mas buscou. Tentou. Trabalhou na tentativa de ampliar a sua vantagem. E está em vantagem, né? Então, assim, para mim, o Atlético hoje é o favorito para ser campeão. Está ganhando, está 1 a 0. Ah, mas o Atlético fora de casa contra o Flamengo. Não foi assim. Tomou pressão no primeiro tempo. Poderia ter perdido o jogo já no primeiro tempo. Tamanhas as chances que o adversário teve. Mas não aconteceu isso. No segundo tempo foi melhor. E empatou elevando os pinhos. Contra um time que, tudo bem, o Jesus estava chegando e tal. Mas é um time bem mais caro, com investimento muito superior. E o Atlético, na temporada passada, sem jogar bem contra o Júnior Barranquilla, ainda assim foi campeão. Ou seja, é um time que já começa a se acostumar a decisões, a jogos eliminatórios, inclusive internacionais. Esse ano teve duas provas de fogo. Não foi bem sucedido, mas acho que isso dá casca para o time. Boca e Rívia. O Boca no Libertadores foi eliminado. O River na Recopa perdeu. Mas derrotou o River em casa. Na fase do grupo, derrotou o Boca por 3 a 0. Então, o Atlético hoje é um time com alguns jogadores jovens. O próprio Bruno Guimarães é um exemplo disso. Mas já está habituado a confrontos grandes. Já está mais acostumado. A casca está criada. Esse time não vai achar esquisito. Ah, vamos chegar aqui no Beira-Rio. Ah, porque aqui é tudo vermelho. Então, que se dane. Jogou na Bombonera, jogou em Nui, jogou no Maracanã. E vai jogar no Beira-Rio. Então, acho que o Atlético tem condições de conseguir o resultado que pode lhe dar o título. E achei internacional um time muito, muito pragmático, muito frio e sem ambição. Eu, sinceramente, acho isso uma pobreza muito grande. Ainda mais num dia como o de hoje, em que tanto se discutiu na mídia e em outros setores a tal declaração do Jorge Jesus, lá na Arábia, no ano passado, que só agora chegou aqui, porque só agora publicaram a tal da matéria e tal, porque os técnicos brasileiros e tal. Pô, o Deirão é um técnico jovem. Sabe, um técnico começando. São dois novos treinadores, sabe? Eu acho meio triste quando eu vejo, assim, dois times que... Eu acho que isso é que vale. O Inter tem um investimento até maior do que o Atlético. E você vê o Inter com essa postura, eu acho pouco. Parece assim, você bebe em que fonte? Do Mano Menezes, do Felipão, do Tite, de quem joga pela defesa, pela defesa, para depois começar a atacar, ou em algo um pouco mais inspirador? Parece que as inspirações do Odaí são essas. Dos técnicos gaúchos, que jogam defensivamente, que fora de casa pensam que o empate é o bastante, que perder de pouco está legal. Eu acho muito pouco para o Internacional. Sinceramente, eu acho que para o Inter é muito pouco. O Inter deveria ter... Poder até perder, mas tentando algo mais. E não tentou. E perdeu, e foi bem perdido. É uma falta de ambição impressionante. Acho que essa é a questão. Você vê um jovem técnico, Odaí, eu acho legal, tal, bacana, o Inter bancou. Mas, cara, chega no jogo uma vez, outra vez, outra... É a mesma coisa. Aí o Renato chega amanhã, o Renato, que foi eliminado da Copa do Brasil, ele fala, não, meu time joga bem. Meu time joga bem em qualquer lugar. Eu tento ganhar o jogo. E o Inter é errado. É, o Renato é muito marrento. Mas ele fala, e é verdade, eu tento ganhar os jogos. Posso não conseguir. Nem sempre meu time joga bem. Mas eu vou lá e tento ganhar os jogos. Ele tenta. Ele tenta ganhar as partidas. Ah, mas o Renato era retranqueiro no Vasco, não sei aonde, no Fluminense, quatro volantes. Isso foi antes. Hoje, no Grêmio, é assim. O Grêmio pode ser eliminado, pode bater cabeça, perdeu para o próprio Atlético, caiu da Copa do Brasil. Mas o Grêmio tenta ganhar os jogos. Agora, o Internacional com o Odair Realma, nesses momentos, mostra o seguinte. É um time competitivo, pode ser campeão, mas é mais do mesmo. É mais do mesmo. O Odair Realma, hoje, não representa um técnico que traga nada de novo para o futebol brasileiro. É mais do mesmo. Isso é mais novo. Pega lá o RG, pega lá o sexto ano de nascimento. E nasceu e tal. É mais novo do que outros caras aí. Mando, Felipão e outros que adoram a redefesa, apaixonados pela retranca. Mas é mais do mesmo. Porque não tem... Assim, falta ousadinha, gente. Você tem jogado... Ah, o Guerreiro mudou o patamar do Internacional no ataque. Eu acredito nisso. Acho que faz até sentido esse raciocínio. Aí você tem o Guerreiro. Não, não vou usar. Por quê? Não vou usar porque eu venho aqui para não perder. É pouco. É pouco. Eu acho que é muito pouco. Muito pouco para o Internacional. Eu acho que pode ser campeão e tal. É outro jogo, outra história. Daqui a uma semana, a gente pode falar do Inter e é campeão da Copa do Brasil. Eu estou falando do jogo de hoje. Semana que vem, fizer 5x0, foi campeão. Palmas. Merecido. Mas hoje foi pouco. Acho pouco. Acho pouco. E essa discussão, repito, ela merece ser vinculada a todo o debate que está havendo. Aliás, um debate forçado pelos corporativistas de plantão. Nos ataques sistemáticos, inclusive ao português lá, ao Jesus, por uma entrevista dada no ano passado. Os caras estão incomodados porque ele falou lá atrás, nem sonhava em trabalhar aqui, que os técnicos brasileiros ficaram para trás, num determinado contexto. Está sendo pinçado e transformado num cavalo de batalha para atacar o cara, para atacar o Portuga, para defender reserva de mercado e esse corporativismo nojento. Tem cada coisa que a gente está ouvindo por aí que é um negócio muito sério. E isso tudo não é favorável ao futebol. É para favorecer aos mesmos, para manter o mercado. O mercado é nosso. Tira esse cara para lá. Até coisas do tipo, aqui é Brasil. Até isso já saiu escrito essa semana. Aqui é Brasil. Nossa, aqui é Brasil. Então, assim, é só para os brasileiros, né? Xenofobia agora virou uma coisa instituída no futebol para alguns personagens. É grave isso. E o jogo de hoje mostrou. O Odair, legal, gosto dele, entrevistei algumas vezes, acho uma pessoa, um cara legal, torço por ele. Mas é mais do mesmo. Só isso, é mais do mesmo. O que ele fez hoje e nos outros jogos é mais do mesmo. É a mesmice que pauta o nosso futebol. Um futebol com técnicos que entram em campo para não perder. Mesmo tendo material humano para pensar assim, eu posso chegar aqui e tomar cuidados dos defensivos, mas eu vou incomodar esses caras. Se bobear, eu vou lá e ganho o jogo. Não. O empate está bom. Perdi de 1x0, bacana. 1x0 contra, está bom. E onde está o Tiago Nunes nessa história? Eu até vinha para cá antes do jogo, antes do programa, obviamente, ouvindo uma rádio, a Rádio Transamérica de Curitiba, e eles estavam debatendo lá se o Tiago Nunes é já o maior técnico da história do Atlético Paranaense. E muitos deles, e até pautados pela torcida do Atlético mesmo, acham que sim. E a comparação foi feita até com o Geninho, que trouxe aquele importantíssimo título em 2001, em outras circunstâncias, com outro tipo de elenco, com outro tipo de futebol. E a maioria entende que os dois dividem ali, em importância e qualidade, cada um dentro de sua geração, esse posto de o técnico mais importante na história do Atlético Paranaense. O Tiago Nunes, onde está? Nessa conversa ligada aos treinadores do futebol brasileiro, àqueles que surgem, e a gente até passa a torcer para que consigam um desenvolvimento interessante de carreira. Por exemplo, o Odaíra eu conheci, tive a chance de conversar com ele, quando era assistente técnico do Rogério Micali na Seleção Olímpica em 2016. E foi uma baita conversa, num saguão, onde estava hospedada a Seleção Brasileira, num hotel. E eu falei, nossa... E depois, quando ele desponta, quando ele ganha a oportunidade de ser efetivado como treinador de um time tão importante como é o Internacional, a gente pensa, pô, caramba, tem que dar certo, né? Porque a conversa, o papo, a capacidade dele é tudo muito bom. Tudo colabora para que se torne um grande profissional. O Tiago Nunes, onde é que está? Nessa discussão que você ouviu, se a gente assumir que o que estamos vivendo atualmente é o período mais alto da história do Atlético Paranense, eu acho que é justo você elevar o treinador que está no comando, que estava no banco no momento em que o Atlético conquistou a Copa Sul-Americana na temporada passada, que é o principal momento da história do Atlético Paranense, acho que não há dúvida em relação a isso. E é o auge do trabalho que ele faz quando ele assume o lugar do Fernando Diniz, corrige, ajusta e a partir do segundo semestre o Atlético Paranense literalmente decola, né? E creio eu, isso foi discutido amplamente à época, descobrindo as vantagens físicas de ter uma preparação diferente, uma forma diferente de encarar a sua temporada em relação ao que fez no período dos jogos do Campeonato Estadual no Paraná. Então, fisicamente, eu acho que essa decolagem do Atlético no ano passado tem muito a ver com isso, acho que esse é um processo que se repete porque acho que todo mundo lá no Atlético Paranense, em Curitiba e que no resto do Brasil, que presta atenção, já percebeu. Lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, o Campeonato Estadual pretende ser maior, os clubes que têm condições de fazer a mesma coisa não fazem porque não querem fazer, não acham importante, é simplesmente uma questão de escolha, não há nenhum motivo para não fazerem o que o Atlético Paranense faz. E o Thiago está nesse contexto, com todos os méritos dele, evidentemente, mas um cara ainda em início de carreira. O Tostão escreveu uma coluna essa semana na qual ele apresenta o futebol na figura de dois técnicos que representam as duas principais vertentes da maneira de jogar, o Guardiola e o Simeone. E aí ele dá exemplos de treinadores brasileiros que seguem um ou a outro. Então ele apresenta o Renato Gaúcho, por exemplo, como um guardiolista, entre aspas. Ele apresenta o Mano, o Filipão, entre outros, como simeonistas, também entre aspas. E ele coloca o Thiago como uma terceira vertente que não é uma vertente, porque só tem um cara no plano do Guardiola e do Simeone que apresenta algo diferente de um e de outro, que é o Klopp. Então ele apresenta o Thiago como um klopista no futebol brasileiro. O Tostão é fantástico escrevendo e propondo ideias e reflexões e tal. E é assim, eu estou de acordo com ele em relação a essas divisões que ele fez. E vejo o Thiago como um cara diferente dos outros mesmo. Em ideias, em intenções. Mas o que não significa que muitas vezes ele possa dirigir seu time de uma maneira simeonista. Que é basicamente se defendendo, explorando espaço, tentando punir o erro do adversário, roubando e saindo com muita velocidade, que é uma característica do Atlético dele. Eu acho que ele tem uma trajetória de muita promessa, de muita qualidade e ele está no comando do Atlético no principal momento da história desse clube. Então ele merece ser colocado na discussão dessa forma especial.